A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde eu desaguase todo desengano Mas a vida anda louca As pessoas vão tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, no meu interior Pra entender porque se agridem Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem Sem saber Meu amor Deixa eu chorar Até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor Eu não consigo compreender Eu quero algo pra viver Me deixa aqui Pode sair Aleluia 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 A qualquer lugar A qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor Minha dor Eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui Me deixa aqui Pode sair Aleluia 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 Aleluia